O que é o Ramon? Gol! Viva o Xavante! Gabriel Terra vira o jogo para o Brasil de pelotas! Gabriel Terra aparece no jogo, olha onde ele estava, logo aqui embaixo, olha o camisa 10. Gabriel Terra carimba para o... Gabriel Terra, Rômulo, enfiou na frente, Mateuzinho, ficou para o Bruno Paraíba, ajeitou, olha o chute, é buchão! Gabriel Terra, gol! Kevin, de cabeça, vem no rebote, ainda o Kevin, vai para cima na marcação, fez abertura, Gabriel Terra, tem liberdade, tem liberdade, o cruzamento vai fechadinho! GOOOOOOOL! É Brasil! Ele levanta a cabeça, assistência perfeita, todo mundo olhou a bola! Rildo, escapou bem, e já esticou aqui para o Gabriel Terra, o Páscoa tentou chegar, deixou para o Gabriel, ele prefere cercar. Paulinho! Vai Terra, vai! Abriu para o Terra, lá vem lançamento para a área! Olha o Diogo soltou! GOOOOOOOL! O do Brasil, Erisson! O centroavante, aí você revendo, o levantamento do Gabriel Terra, tentou dar de soco na bola o Diogo Silva... Vira quem vai para essa cobrança! É o Gabriel Terra, de pé esquerdo, bate um pouco mais fechado, toque para trás! GOOOOOOOL! 1 para o Brasil, 0 para o Confiança, 0 para o Confiança, 1 para o Brasil no Batistão! A montagem do Goiás é muito legal! E ali o Gabriel Terra, ó... Gabriel Terra tentando armar a jogada, botando a bola para o lado aqui com o Arthur, ele descolou... Cruzamento, a chance do empate! Se enfrentam na terceira rodada... Aí o Jarro, empurra um pouquinho mais atrás... Gabriel Terra busca a... Inversão, conseguiu! Cruzamento, fechado, sobrou! Deu rebote! Gira em cima da linha! Agora aparece o Denilson... Passa para o Gabriel Terra... Domina botando na frente, conseguiu bem o giro... Este é o Jarro... Ele escapa, deixou no chão o Diego Renan... Boa bola! Vamos ver o Gabriel de primeira! Gabriel Terra... Faz o levantamento, a bola alçada na área! A defesa afastou, olha a sopra... Olha o arremate do Gabriel Terra! Ruan... Brasil aperta, consegue recuperar com o... Sofreu uma pancada, mas não é nada sério, segundo o médico, tá? Só por precaução tiraram o embudido... A informação do Vitor Andrade... Gabriel Terra topou a bola de calcanhar... Bola com o Gabriel Terra... Pisou... Limpou... Clareou o passe aqui para o Kevin... Ótima bola! Kevin de Canhoto, cruzamento... Da equipe do Brasil... Tem alguém do lá! Wesley... Arthur Henrique... Esse é o Gabriel Terra... Wesley... Devolveu... Devolveu numa fogueira... David na jogada individual perde... O desarme acontece... Toque de calcanhar com o estilo do Gabriel Terra... Vem a bola longa... Esticada ali para o Ramon... Fez a parede... Rolou mais atrás... Chega no meio... Vem o chute... Vem o corte do Nirley... A disputa ainda... Bola vivíssima... Vai chegar lá do lado esquerdo... É para o Rildo... Bateu cruzado... Autorizada a cobrança... Ela vem direta... E vem para fora... Tem um catch... Comandando o time ali... Agitadão... A beira do gramado... Técnico do Chavante... Alô galera do Chavante... Vem Brasil de novo... Abril na esquerda... Vem cruzamento... Um chuveirinho da intermediária... Time bem postado... Quase, quase tomou o gol... Opa! E aí botou velocidade... Vem o Gabriel Terra... Vai chegando para o ataque... Viu bem... A aproximação do Luiz Fernando... Vem... Feito... Olha o arremate... Fraquinho... A sobra... Gabriel Terra... Para a defesa do Luiz Daniel... Protege... Leandro Pirela... Abriga o Ramon... Fábio Alemão... E a falta... Agora vai sair o cartão... Paulinho... Faz a abertura... Chega o Brasil... Pelo lado esquerdo... A marcação é do David Duarte... Está isolado... Prende... Espera a aproximação... Tem a chance... No chute... Pé esquerdo... Marcão... Gabriel... Mas com bola... Com a bola mais controlável... Está mais legal no segundo tempo... Gabriel Terra... Da Alberto... Está chegando tanto... O Vila Nova... Precisa tocar mais essa bola... Enquanto isso... Só tenta girar... Foi muito bem... Se livra de dois... Três... Marcadores... Neto... Esticada do Gabriel Terra... Neto... Brigando... Chegou... E veio o pé... E no lance o Ícaro... Aí o giro do Gabriel Terra... Fica no chão... Falta... No meio do caminho... Botou a bola no chão... Pegou... Gabriel Terra... Abriu na direita... Vem Brasil... Vidal... Bateu pro gol... O Brasil... Recupera... Gabriel Terra... Abriu a bola pro Rildo... Outra vez Terra... Paulinho de primeira... Rildo... Cercado... Toca pro Terra... Ele joga mais atrás... A zaga... Elvis tenta sair jogando... Em velocidade... Mas ele entrega a bola de volta aqui pro Brasil... Tenta o chute de fora da grande área... Nós estamos sem joguinhos... Vai embora Paulinho... Ô Paulinho... Ô Paulinho... Ô Paulinho... Vai tentar chegar ao Brasil... De trivela... A abertura... Chega no Paulinho... Que domina... Relatinho... Belo toque de primeira... Boa devolução pro Ramon... Ramon toca na esquerda... Vai evoluir o goleiro... Vai chegando aí o Terra... Levantou... Agora na linha dele... Avançam bastante... E dão mais campo... Mais espaço pros dois... Pros dois armadores pelo lado... Gabriel Terra... Aí o Terra... Botou na frente... Passou pela marcação... Acionou o Erisson... Vem o passe... Coloca pro Diego... Aí o Bruno Matias... É quem bate na bola... Gabriel Terra... Tenta caprichar no passe... Acertou o Neto... Completo os 13 do Brasil... 17 do Vitória... Recomeça a partida... O Gabriel Terra... Caprichou nesse passe... Chega Rolandinho... O Brasil vai tentando chegar... Arthur... A para... Lucas Santos... Vai tentar mais uma vez... O Chavante... Vidal... Outra vez... Ele tá lá na frente... Mas o passe pro... Gabriel Terra... Se desvencilha da marcação... Aí o Terra... Vai virar o jogo... Manda pra esquerda... Gê Desktop... Gê flop! Tenta caprichar... Xatore a Playom... Tenta caprichar no port... Olha só! Tenta caprichar no port.. Aí, pensar que ninguém vai pegar... E oxe. E oxe. E oxe. Sai jogando ali o Gabriel Terra. Encontra muita dificuldade a equipe campeã. Gabriel Terra. Bola aberta com o Vidal. Ele pega de primeiro cruzamento. Ele observa, bota mais atrás. Pro Ciel tenta passar, não consegue. Mérito do Gabriel Terra que tomou. E oxe. E oxe. Quem tem que chegar? Quem tem que pressionar? Pedindo tranquilidade. Gabriel Terra. Passou aqui o Hugo. Invadiu o grande ar. Ele tenta o cruzamento. A bola desviada. Vidal. Gabriel Terra. Carrega pelo meio. Abre na direita. Com o Fabrício. Dividiu o Aleph Manga. Levou a pior ali o Aleph Manga. E o Brasil se manda agora pro contra-ataque. Corte pro meio. São três jogadores. São dois jogadores. Agora caça. Aqui no meio de campo. Dentro da área. 20 minutos. Bola levantada. Bem fechadinha. Subiu. Tchau. 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 Obrigado.